Se meus joelhos não doer-se mais Diante de um bom motivo Que me traga a fé Que me traga a fé Se por alguns segundos eu observar E só observar a esquiluzó A esquiluzó A esquiluzó A esquiluzó Ainda assim estarei pronto Pra comemorar Se eu me adorar Pelo sombento Que curioso Curioso Meu pai escuro é Carabeto Lado a lado Com os corais Mais Com o cantor Lido Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de missões Sou pescador de missões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de missões Sou pescador de missões Se eu ousar Cantar Cantar Na sua Sou pescador de missões De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Um livro Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de missões Sou pescador de missões Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de missões Sou pescador de missões A CIDADE NO BRASIL